Se o chão abriu sobre os seus pés E a segurança sumiu da faixa Se as peças estão todas soltas E nada mais encaixa Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Algo que você não identifica Insiste em atormentar Você implora por proteção Não sabe como vai acabar Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Esse calor insuportável Não abranda o frio da alma A vida já não é tão segura E nada mais E nada mais lhe acalma Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim 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 Sempre acorda engustiado E apressado Vai à rua Mas mesmo assim Mas mesmo assim Acordado O pesadelo Continua Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças — Isso é só o fim Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, senhoras Isso é só o fim Isso é só o fim Ô senhores Mas isso é só um fim Só um fim É só, é só, é só Só um fim Só um fim Só um fim Eu sou o fim, eu sou, eu sou o fim